O que você acha do realismo em Azeituna e da leitura de entretenimento? Eu tentei deixar o livro mais real. Boa parte do livro ainda não está pronto, mas eu já estou planejando. Eu pretendo continuar o próximo livro nesse tema. Oi, clubistas! Quer dizer que essa foi a minha primeira experiência participando. Tinha um clube de livro e foi incrível porque eu nunca tinha discutido o meu livro. Ele lançou a Baora, meu primeiro livro, e eu nunca tinha parado para conversar sobre ele, para discutir os temas, então isso fez com que até eu entendesse melhor o meu livro e fez isso de outros ângulos, porque escrever é uma coisa solitária. Então, eu queria muito que tivesse um clube de livro assim, onde eu moro, que o pessoal se reúne. Eu achei muito organizado, maravilhoso, então eu queria agradecer muito. e quem não participa do clube, vem pra cá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí